Muitas vezes em grandes shows ou entrevistas e programas de TV, os artistas acabam sendo um personagem, né, pra manter a boa imagem. Mas naqueles shows um pouco menores, ou quando eles não estão na frente das câmeras profissionais, é que eles mostram como realmente são. E são esses momentos que vamos ver no vídeo de hoje. Fala, noventistas! Aqui é o Noj. O vídeo de hoje tá demais, com certeza vocês vão curtir. Vídeo é esse que é patrocinado pela galera do CyberGhost VPN. Aliás, um grande abraço pra vocês do CyberGhost aí. Valeu, tamo junto! Com o CyberGhost VPN, todo o seu tráfego na web vai passar por um túnel VPN totalmente seguro. Assim, o seu endereço IP vai ficar oculto e seus dados criptografados. Então, graças ao CyberGhost VPN, você vai poder acessar conteúdos com restrição geográfica, como filmes e vídeos, por exemplo. Encontrar os melhores preços em lojas online, jogar games que são bloqueados na sua região e muito mais. O CyberGhost VPN tá disponível em todas as plataformas. E com uma única assinatura, você consegue proteger até 7 dispositivos de uma só vez. O legal é que eles têm uma política bem rígida de não registro. Assim, ninguém vai ter acesso aos dados da sua navegação, nem o próprio CyberGhost VPN. Pra te deixar ainda mais confortável, você pode testar o CyberGhost VPN durante 45 dias. E caso não goste, eles devolvem o seu dinheiro. Pra melhorar, eles fizeram uma oferta exclusiva pra vocês, noventistas. Você vai pagar só R$11,60 por mês, com 4 meses grátis, garantindo aí 84% de desconto. Não é à toa que o CyberGhost VPN tem mais de 38 milhões de usuários. É definitivamente um dos melhores VPNs que existem no mercado. Mas ó, não perde essa promoção exclusiva só pros inscritos aqui do canal. Pra aproveitar, é só clicar no link que tá no primeiro comentário fixado aqui embaixo, ou também tem um link na descrição. Não deixe pra depois e começa a se proteger agora. Combinado? Dito isso, bora pro vídeo. Durante um show na virada de ano em Manaus, um sorrateiro fã sobe no palco pra abraçar Joelma. E a atitude da cantora impressionou todo mundo. A grande maioria das pessoas elogiaram a humildade da Joelma em livrar o fã do segurança e ainda em colocar ele pra bater cabelo no palco. Mas alguns criticaram o fato dela ter dado uns tabef no segurança que só tava fazendo seu trabalho. Em nota, na época, a assessoria disse que a Joelma precisou dar uns tapinhas porque o segurança não tava ouvindo o que ela tava falando, né? Por causa do barulho e que ela sabe que o segurança agiu certo. Foi ela quem quis assumir o risco, digamos assim, de balançar o esqueleto com o fã. Que, por sinal, mandou muito bem nos passinhos, viu? Aliás, a Joelma sempre recebe bem os fãs que se arriscam a subir no palco. E parece que a maioria deles merecia um empreguinho de dançarino na banda, viu? Hora de mofar! Me deu o poder! Quem também fez algo parecido foi a Ivete Sangalo, que durante um show em Aracaju tirou um fã dos braços do segurança e caiu na folia. Não vai, não vai, não vai agir o nosso exim. Vai derrubar em ti. Solta ele! Me derrubaram aqui! Mas esse foi só um dos muitos episódios em que a Viveta deu um show de simpatia e humildade com o público. Você é bonzão, Gabriel? O que foi? Peraí, 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 peraí. O que foi que aconteceu? Calma, deixei ele. A única pessoa que quis me abraçar hoje. Calma. Agora é o seguinte, a gente vai fazer essa brincadeira aqui. Mas se todo mundo subir, aí eu vou ter que sair, né? Eu sei que vocês são loucos por esse corpo. Não! Não, vinha me dar um abraço, porra! Vinha! Já deixou subir, né, gente? A gente toma, acho que é o público, ó. Bota uma música aí de encontrar. E que somente ao teu lado eu sou feliz. Quem também sempre faz questão de tratar os fãs com carinho é o grande Morrissey. Eu, particularmente, curto muito o som desses caras, há muitos anos, inclusive. E nesse dia, durante um show em Washington, uma grande fã teve uma noite inesquecível. Agora, quando é uma criança que fura o bloqueio da segurança, como será que fica? A Sandy mostrou como ela lida com isso. Música Música Mas nem sempre é um abraço que mostra o quanto uma pessoa gosta e se preocupa com a outra. A Simária foi derrubada e imobilizada por um fã, mas a Simone foi rápida pra salvar a irmã. Música Música É absurdo! Parou, 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 parou. Rapaz, vocês vão me perdoar, parou, 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 parou. Quer beijar? Beija com carinho Cheira a miséria que eu tô cheirosa Mas na hora que eu vi o cara derrubar minha irmã no chão Eu meti a porrada mesmo Quem também se mostrou bem humilde com os fãs Que se arriscam a subir no palco é o Gustavo Lima Entre tantas vezes que isso aconteceu Em algumas o Gustavo até se surpreendeu O Maluca é brabo Mas verdade seja dita Não é todo mundo que gosta que os fãs subam no palco não Pois é, nesse outro dia a Anitta expulsou um fã do palco Só porque ele não sabia a coreografia Depois foi atrás desse fã que ficou bem decepcionado com a cantora Aliás, ex-fã E o que tu achou da atitude dela contigo? Eu me senti muito mal como fã Porque não precisava ela ter me tratado daquela forma Ela poderia ter me tirado do palco de outra forma Sem falar aquilo de repente no microfone Ter se despedido, me dado um abraço Ou até mesmo ter pedido desculpas depois Eu acho que ela percebeu o que ela falou Então me deixou muito chateado sim Para fechar mais uma demonstração sincera de preocupação E até cumplicidade entre irmãos Durante um show em Bebedouro, interior de São Paulo Uma fã começou a mostrar o dedo do meio para a Mayara Até que a Maraíza já chegou com os dois pés no peito Para defender a irmã Minha filha é o caminhão de cerveja Chegou lá E a próxima vez é que eu vou mostrar você que está aqui Não, mas eu não preciso não virar dele Falta de respeito comigo, né? Eu vou aqui uma vacina de serviço Olha o caminhão lá Olha o caminhão lá de cerveja Olha o show aí, por favor Pare, pare, pare Como é que é seu nome? Como é que é seu nome? Como você paga no seu ingresso? Eu vou paga no seu ingresso E você vai se retirar da bênção Se não me engano, você não para Não tem a situação do seu local, você não para Mas saia da bênção Eu vou paga no seu ingresso E você vai sair da bênção Porque você está sabendo a bênção Eu vou te ensinar a ser gente, cidadão Eu vou te ensinar a ser gente A bênção vai se divertir Mas não é, fala pra você agora Que gosta da bênção Eu estou achando o mal barato Você não está se divertindo? Qual baixaria, né cara? E então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje E foi, valeu!